É, e por falar em tanto movimento, nove em cada dez turistas estrangeiros que visitam o Brasil querem voltar. Os dados são de uma pesquisa do Ministério do Turismo que revela ainda mais de cinco milhões de turistas que vieram de outros países desembarcaram em solo brasileiro no último ano. No elevador Lacerda, famoso cartão postal de Salvador, na Bahia, este italiano conhece mais uma cidade do Brasil. Em viagens anteriores, visitou Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza e Natal. E a intenção dele é sempre voltar. Primeiro para fechar negócios e, claro, aproveitar o sol daqui. Eu gosto muito do Nordeste. O Sul é mais parecido com a Europa, então não gosto muito com o Nordeste. No Largo do Pelourinho, no Centro Histórico Soteropolitano, é bastante comum ver turistas estrangeiros também. Eles se encantam com a gente, o colorido e a musicalidade da terra. Muitos deles não são estreantes em solo brasileiro. Voltaram para conhecer mais o Brasil. Agora é cinco ou seis vezes. Conosco aqui, conheço Mauro São Paulo, conheço Porto Seguro, Trancoso, conheço Recife. Uma pesquisa do Ministério do Turismo, feita com mais de 39 mil viajantes em 16 aeroportos internacionais no Brasil, revela que nove entre dez turistas estrangeiros pretendem voltar ao Brasil. O levantamento mostra ainda que mais de cinco milhões de pessoas vindas do exterior desembarcaram no Brasil no ano passado. A América do Sul e a Europa juntas são responsáveis por quase 80% dos visitantes que desembarcaram no Brasil. A Argentina é quem mais envia turistas. O maior gasto médio individual quando visita o Brasil é do turista europeu. O lazer é o principal motivo das visitas internacionais. E um milhão e quatrocentos mil turistas vieram em viagens comerciais. Agora, o Ministério do Turismo quer atrair novos mercados para o turismo no Brasil. A estratégia é usar mais a internet. A pesquisa mostra que a rede é a principal fonte de informações sobre o turismo para 32,6% dos viajantes. Quanto mais nós estivermos preparados, mais receberemos turistas estrangeiros. E que são os nossos principais propagandistas depois que vem o país. E que são os nossos principais.